Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão de polícia e falando agora nessa primeira parte somente do município de Giruá, muito movimentado, a Brigada Militar e a Polícia Civil agindo então neste final de semana, nos últimos dias aqui na capital da produtividade. Então nós vamos trazer essas informações para você a partir de agora no nosso plantão de polícia. Vamos lá então, primeira manchete, primeira manchete de hoje, vamos trazer já atualizando já na notícia de sábado, né, no dia 23 de novembro, a Brigada Militar então atendeu uma ocorrência de roubo, vamos então para esta informação. Olha, a guarnição compareceu na Avenida 3 de outubro, referente a roubo a estabelecimento comercial. No local, a vítima relatou que um indivíduo magro e baixo pediu uma carteira de cigarro, sendo logo em seguida anunciando o assalto, cortando uma faca. No local foi subtraído da vítima a quantia de R$ 900,00 em dinheiro, após o fato o indivíduo fugiu para rumo ignorado, não sendo localizado. Muito bem, vamos para outra informação ainda relacionada ao nosso município, desta vez no dia 22 de novembro, uma violência doméstica, informação com a Geogodói. Olá pessoal, Márcio Silva, amigos e amigas, dia 22 do 11, por volta das 18 horas e 10 minutos, a Brigada Militar de Jiruá atendeu uma ocorrência de violência doméstica. A guarnição compareceu à Rua Santa Maria, onde fez contato com a vítima e relatou que ao chegar em casa, desentendeu-se com seu companheiro, sendo que ele passou a fazer ameaças de morte e também a agredir a vítima com socos e pontapés e com golpes com uma cadeira. E ainda danificou o seu celular. As partes foram encaminhadas ao Hospital São José e em seguida efetuado o registro. Outra informação vamos trazer agora sobre um cumprimento de mandado, informação com o Gilmar Belmonte. Esse fato aconteceu também no último dia 22, por volta das 10 horas da manhã. A Brigada Militar de Jiruá atendeu uma ocorrência de cumprimento de mandado. A Brigada Militar recebeu a informação do que um indivíduo estaria na condição de foragido e se escondendo na Avenida Santo Ângelo. Foi feito contato com a Polícia Civil Local para solicitar apoio e no local do fato, ao avistar a guarnição, o indivíduo fugiu por entre as casas, invadindo os locais, pulando cercas e sendo abordado por um dos policiais militares que ao dar a voz de prisão foi obrigado a entrar em luta corporal com o indivíduo, que portava um pedaço de madeira. Logo em seguida, outros policiais auxiliaram para efetuar a prisão. A parte foi encaminhada ao Hospital São José de Jiruá e posterior à Delegacia de Polícia para ser efetuado o registro e o encaminhamento para o presídio de Santo Ângelo. É bastante movimentado, inclusive, com os moradores lá do bairro São José que acompanharam esta situação nesse fato ocorrido na sexta-feira. Vamos para outra informação ainda no município de Jiruá. A Brigada Militar que atendeu aí uma ocorrência de violar a suspensão do direito de dirigir. Informação com a Geogodóia. Na data de 21 de outubro, aí por volta das 21 horas e 45 minutos, a Brigada Militar de Jiruá, no efetivo apoio de Santo Ângelo, atendeu uma ocorrência de violar a suspensão do direito de dirigir. A guarnição encontrava-se em policiamento quando fez abordagens do condutor de uma motocicleta que, ao consultar o sistema, foi constatado que estava com o direito de dirigir suspenso. O condutor não responderá o termo circunstanciado e foi atuado pelo fato em questão e por trafegar com a motocicleta com suas características alteradas. Vamos para mais informações ainda relacionadas ao município de Jiruá. A Brigada Militar também fez uma ocorrência com relação à embriaguez ao volante e também posse de entorpecentes. Informação com o Gilmar Belmonte. Esse fato aconteceu no último dia 21, às 23 horas e 45 minutos. A Brigada Militar de Jiruá, no efetivo apoio de Santo Ângelo, atendeu a ocorrência de embriaguez ao volante e posse de entorpecentes. A guarnição com patrulhamento avistou a motocicleta em atitude suspeita quando foi dada a ordem para que o condutor parasse. O mesmo ignorou e fugiu por cerca de cinco quadras, sendo que, na fuga, o condutor veio a cair da moto. Ele foi identificado e, na busca pessoal, foi localizado dentro de uma mochila aproximadamente 16 gramas de substância com característica de maconha e a quantia de R$ 32,00 em dinheiro. Uma faca com aproximadamente 17 centímetros de lâmina e foi realizado o teste do etilômetro, resultando em 0,26 miligramas. Litro. A motocicleta foi recolhida ao depósito do guincho e o acusado encaminhado para o laudo médico e, posterior, para a delegacia de Santo Ângelo, onde foi realizado o registro da ocorrência. Muito bem. Então, essas as informações na área de segurança pública relacionadas somente ao município de Jiruá, para ver muitas ações, né? Realizado pela Brigada Militar e também da Polícia Civil. Pois é, Marcelo. Esse aí foi um resumo, então, do atendimento da Brigada Militar com o apoio, quando se fala ali, com o efetivo apoio de Santo Ângelo, com o apoio da Força Tática, né? O nosso antigo POE, né? E, para encerrar, então, a informação de Jiruá, Marcelo, a Brigada Militar, nesses dias, então, fez 15 inspeções de locais, 15 averiguações, uma prisão de procurado e foragido, 4 presos em flagrante delito e mais as ocorrências de trânsito. Então, são essas as informações daqui da área de segurança pública de Jiruá. Bom, você que está chegando agora, está ouvindo a 98, que não acompanhou aí o plantão de polícia com muita movimentação, nesses últimos dias, você pode, daqui a pouquinho, acompanhar no nosso canal do YouTube, lá no Márcio Jiruá. Márcio Jiruá